Eu estou hoje com Daniela Mercury. Dani, obrigado pela sua presença. É um prazer. Prazer te receber. Prazer, ficar aqui na sua casa, cozinhar com você. Mas você sabe o que é esse o propósito mesmo? Essa cozinha é como se fosse a cozinha da nossa casa, a gente recebe os amigos e fala de coisas que quiser. Aqui você fica à vontade, não tem ordem, não tem nada. Gostoso de fazer companhia, eu também gosto quando eu estou cozinhando. Sendo que é raro isso acontecer. Agora, uma coisa é diferente, ó. Normalmente as pessoas vêm aqui, cantor principalmente, lança um CD. Você veio aqui lançar cinco, olha só. Cinco CDs. São cinco capas do mesmo CD. São cinco opções, né, plásticas. Você não vai comer minhoca hoje não, vai? Oi? Vamos. Não vai comer minhoca hoje, gente. Não, não, minhoca não. Vai comer camarão, bobó de camarão que você gosta. Você cozinha umas coisas estranhas, assim, rã, minhoca, cobra, caça, javarim. A rã exporta, o Brasil exporta muita rã. Mas eu acho assim, a gente tem que fazer coisas que o Brasil inteiro goste, que o Brasil inteiro coma. Muitas vezes, existem pratos que são regionais, né? É difícil encontrar. A Fafá de Belém, ela gosta... Jacaré, essas coisas. O que ela gostava mesmo? O que ela gostava mesmo? Nunca cozinhou jacaré. A Fafá de Belém odeia rã e eu falei o tempo inteiro que eu ia ter uma rã especial e depois ela achou que tinha comido rã, mas não era. Eu fiz brincando e ela acreditou. Depois ela achou, ela falou assim, não, não era não. Eu não gosto de rã em cima de mim, mas para comer talvez, cara, se não vir, aquela cara assim... É uma cabinha branquinha, assim. Se você não souber que é rã, você come um estrogonofe, vai parecer um estrogonofe de frango, assim. Dá para enganar. É? É. Mas não vou fazer não. Aqui tem um peixe, aqui tem... Aqui a gente tem essas munições de... Camarão. De não ter costume de cantar, de comer coisas assim, diferentes. Desses daqui, qual é o CD que você lançou fora também? Ou são... Na verdade, o disco foi lançado fora, só que nem todo mundo comprou a minha loucura de fazer cinco capas. A Sony Brasil adorou a ideia, lançou as cinco capas. Eu achei muito bacana. Porque eu acho que também hoje, essa coisa da perda de força do CD é uma forma das pessoas terem uma imagem mais ampla do que é o trabalho, porque todas as capas traduzem algumas canções, cada uma uma canção, traduzem um pouco da mistiçagem, da mistura, do ecletismo do meu trabalho. Vocês sabem, quando vocês olham para mim, todo mundo olha e pensa, né? Ah, vou dançar o can da cidade, vou dançar a punzel, vou... Pensa no carnaval, mas eu sempre fui uma artista muito eclética. Todos os meus discos são muito diferentes. Não, o tipo de música é totalmente diferente. Eu tenho música eletrônica com candomblé, eu tenho baladas eletrônicas e acústicas com cinco meninos. Eu tenho um pouco de tudo, música twist, tem um acústico lindo que chama a dona desse lugar nesse disco, que é um rock acústico com cordas. E de onde vem essa verticilidade, assim? Desde pequena você é assim? Eu desde pequena sempre gostei muito de MPB. Ouvi muito MPB, cantei, conheço tudo de MPB, assim, do repertório de todos os grandes compositores e das grandes intérpretes brasileiras. Então, isso está dentro da minha formação como intérprete, né? Mas a gente vai fundindo elementos, mas a gente faz, essencialmente, música brasileira. Ou samba reggae, ou sambas, ou... O que mais? Forróis, com variação, que parecem mais carnavalescos, mas, na verdade, são forróis, são galopes. Você tem samba de roda, sambar da minha terra, deixa a gente mole. Eu gravei nesse disco de Caymmi, misturei Caymmi com Baden Power, com Vinícius de Moraes e com Ariba Rosa. Mas, assim, são todos ritmos brasileiros, né? E você, para quem não sabe, a Dani, ela é completa, porque ela foi bailarina. O show, você tem influência em tudo. Eu estou parando aqui para pensar, porque é assim. A música, lógico, que você vai cantar, que você vai querer que os seus... As pessoas estão acompanhando a sua banda. Você tem influência na dança, porque foi bailarina. É bailarina, ninguém deixa de ser bailarina. E também nas roupas. Eu lembro que, no carnaval, você estava toda ligada para saber a sequência de roupas e a preocupação. Você é muito ligada a isso também. Eu gosto muito, eu discuto tudo. A parte estética do trabalho, cenografia, capas de disco. Eu adoro artes plásticas. Vou num viajo o mundo inteiro vendo os museus mais importantes do mundo. Adoro pintores, artistas plásticos. Esse, inclusive, é um disco que homenageia todos os artistas. Adoro cinema, adoro poesia, escrevo. Sou compositora também da maioria das músicas desse disco, as inéditas, quase todas. A Daniela, lá na Bahia, tem o trio, lógico, o trio que é super tradicional. Há quantos anos já? Eu canto desde os 15. Não, mas lá o trio. O trio elétrico, qual? O meu? É. Qual dele? O último triatro que eu construí de três andares tem três anos. É aquele mais moderno. É o mais moderno, que tem três andares, que tem um andar todo para eu dançar. Que é o único que tem três andares para poder botar meus bailarinos em cima, que tem um palco de 20 metros por quatro. Que é aquele trio de três andares. Que é lindo, maravilhoso. Vai ser de triatro. Vai ser um teatro. As pessoas poderem fazer outros espetáculos além de música, né? Muito bacana. Você gosta de Dendê? Que pergunta. E uma música no disco fala assim, ah, tá vendo? Olha lá, vai cantar a música. Vou passar para você cantar um pouquinho. Eu vou colocar aqui e daí a gente vai para o intervalo e já volta. Vai. Ela fala... Um pouquinho de Dendê? Eu sou preta, trago a luz. Que vem da noite, todos os meus santos também podem lhe ajudar. Basta olhar para mim para ver por que é que a lua brilha. Basta olhar para mim para ver que eu sou preta da Bahia. Eu tenho a vida no peito das cores vivas. No meu sangue o Dendê se misturou. Tenho o fogo do suor dos andantes. E a paciência do melhor caçador. Você gosta de alho? Adoro alho. Olha. Adoro alho. Eu acho que alho é fundamental em qualquer comida. Você gosta de cebola? Tem gente que acha que fica com gosto ruim na boca. Eu não me importo. Cebola. A gente só organiza para o marido comer também, né? Cebola também é fundamental. Cebola. Ela queimadinha numa farofa, não vou mentir. Então, peraí. Tudo de bom. Com carne, com tudo, né? O que seria de nós? Aliás... Imagina, eu adoro tudo temperado. Qualquer coisa muito calma. Sem nada, sim, você não gosta. Eu já não tenho muita paciência. A culinária faz parte da cultura, né? Como você também faz parte da nossa cultura. A música faz parte da nossa cultura. Eu sou comida. Essa coisa do canibale é a coisa de comer o outro, né? Traz o Manifesto Antropofágico. Traz a Tropicália. É um abraçado a esses movimentos. Esse desejo de comer o mundo, de se misturar com tudo, de valorizar a arte brasileira. E de comer a comida sua, que você vai fazer também. No Canadá, você fez o show com o Circo do Soleil. Bom, eu fiz o Festival de Montreal e depois eles me convidaram para fazer a participação nos 25 anos do Festival de Montreal e nos 20 anos do Circo do Soleil, o aniversário. Fizeram uma festa no meio da rua para 300 mil pessoas com telões pela cidade inteira. E eles são tão simpáticos, os organizadores do Circo do Soleil, os diretores. Eu pensei que eles iam chegar já com aquela coisa definida, o que é que eu ia fazer. Eles perguntaram, o que é que você quer fazer? Olha, isso é legal, né? Aí, inclusive, tinha um palco comprido, assim, com um círculo embaixo. O que eles estavam fazendo? Enquanto a gente cantava, eles faziam performances com os artistas do circo, né? De todos os espetáculos que foram para lá porque era o aniversário do Circo do Soleil. Então, eles fizeram várias apresentações da diversidade do Circo do Soleil, dos talentos, né? E aí, enquanto a gente cantava, acontecia o performance. E na primeira música que eu canto, vem os capoeiristas, os capoeiristas estrangeiros, que adoram capoeira fora do país, né? É um dos nossos, da nossa cultura, a capoeira é uma embaixadora do Brasil, né? É uma dança com... É uma luta. Uma luta com dança. Com dança. E tem técnicas diferentes, né? A capoeira de Angola, a capoeira regional, capoeiras que você voa, capoeiras que você faz no chão, só se arrastando, que é mais de força. E é muito bonito. E os estrangeiros amam, né? Na Europa toda, se disseminou muito, muitas escolas de capoeira. Muitos capoeiristas brasileiros dão cursos no mundo todo. E aí, eles fizeram o Circo do Soleil, usou a capoeira. E eu não resisti. Tinha que eu estava de vestido, mas eu fiquei brincando com eles no ensaio de jogar capoeira. E aí, depois eu desci no palco e comecei a dançar lá embaixo. Fiz um proviso, batendo palma com o público. E uma música em linguagem, duas músicas em linguagem imaginária, você já viu? Não é letra de língua nenhuma. Eu já ouvi, a vez que eu fui na sua casa, você cantou. Eu achei assim, que era uma mistura de japonês com árabe. Me deu essa impressão. Porque tinha algumas coisas que eram, assim, inusitadas, né? É, por exemplo... O sotaque, talvez um árabe com sotaque japonês. Eu acho que é um árabe com sotaque baiano, eu não vou mentir, porque... Coentro, você gosta assim ou não? Adoro. Adoro. Gosto? O meu marido, que não gosta de coentro. Mas eu enrolo ele, boto coentro em tudo. E você fala que é salsinha? Eu minto horrivelmente. É? É. O marco, quando você sentiu um saborzinho muito forte, é coentro. Aqui. Mas ele disse que quando está no meio tempero, ele não se importa muito, não. Quando está na salada crua, aquele... Posso pôr? Eu adoro coentro. Quem quiser botar pau, procura fazer. Primeiro fubá, depois vender. Procura uma nega baiana que saiba mexer. Botar caçanha de caçal. Você não vai falar do Vincent de caçal? Não. Um ator francês. Ele é encantado pelo Brasil, pela cultura brasileira. Ele luta capoeira. Oh, está vendo? Tu disse que a capoeira... Ele é seu fã também. Existe um fascínio. Os europeus têm um fascínio. Quando eu estudei na Itália, eles falavam isso. Da música, em primeiro lugar, hoje, antigamente era futebol. Hoje, é música. A música está muito ligada. E na Itália, na Itália deve se vender bastante também, né? É. Porque esses italianos têm uma relação muito forte com o Brasil. E eles são muito festeiros. É o povo mais festeiro. Depois do brasileiro. É. Toda cultura abraça a gente. A gente se sente mais fortalecido. Quando a gente está no nosso país, em todos os sentidos. Porque a gente tem muitos núcleos familiares, que é a nossa própria família íntima, a família maior, que às vezes a gente não consegue conviver, a comunidade, seu bairro, a sua cidade e depois o país. Você é muito ligada com a sua família, né? Sua filha dança desde... eu lembro dela pequenininha dançando. A Giovanna, é. Ela dança desde pequena, mas ela está comigo profissionalmente há uns cinco anos. Ela é uma figura, né? É a Giovanna. E estou com o Gabriel também comigo. Ele, inclusive, é compositor de três canções e é produtor desse disco comigo. Eu amo leite de coco. Eu acho fundamental no bobo. São duas coisas. O dendê e o leite de coco. Fora a cebola, fora o laio, fora o coentro. Está muito forte o dendê ou está bom? Olha, ele está mais do que a gente coloca. Mas como o bobo, você mistura com uma massazinha, né? Como é que você fez? Como é que você fez? Então, eu fiz com mandioca. É a mandioca, exatamente. Então, ele dissolve um pouco. Na muqueca, a gente põe menos, porque o caldo é mais ralinho, né? E aqui é para acompanhar o peixe. É, no bobo. Gente, que beleza. Você fez o quê? Botou a mandioca. Eu primeiro, eu coloquei um pouquinho de azeite, o azeite de dendê. Eu vi, o azeite de dendê, o alho, a cebola. O alho, a cebola. Aí, depois eu estava aqui cantando história e não ouvi você botar o tomate. Depois eu pus o tomate. Primeiro eu pus o camarão. Depois eu pus o tomate. Camarão? Depois. Porque o camarão tem que ser muito rápido, né? O camarão foi rápido, é. Depois o... Você põe e tira, né? Não, põe o rápido e vou colocando, é. Cinco minutos no total. Depois o tomate. Depois, deixa eu ver. Depois o tomate foi o... Eu acho que você já botou a mandioca, não? Foi a mandioca na sequência. Depois da mandioca foi o coentro paulista. Viu, Marco? Depois da... E você ainda põe o coentro depois, né? Porque o coentro antes, ele ainda se mistura mais. Mas depois ainda fica com gosto de coentro mesmo a comida. E aqui, se você quiser, né? Tem esse alhinho que você falou que você gosta do alhinho. Você botou a cebolinha também, misturada? Não, só o coentro paulista mesmo. Pode ir em cima do... Do peixe? Posso colocar um pouquinho? Pode. Adoro.